A Constituição Federal acaba de fazer 25 anos. A chamada Constituição Cidadã, que marcou o final do regime militar e trouxe muitos avanços para a sociedade, é o destaque do programa de hoje. Você vai ver também uma reportagem sobre a proposta de redução da maioridade penal e a contribuição que o novo Fórum de Mossoró está dando para a preservação ambiental. Na nossa entrevista, vamos conversar com a juíza Tatiana Sokolowski, responsável pela divisão de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O TJTV de hoje está no ar. A Constituição Federal completou 25 anos. Desde a sua promulgação, em 1988, o conjunto das leis brasileiras vem se adequando à realidade do país e ampliando os direitos e deveres dos cidadãos. 25 anos de leis, estatutos e emendas constitucionais. Apesar de todas as pressões, a carta se manteve intacta na essência e demonstrou a capacidade de absorver as demandas da sociedade. Outras modificações que nós poderíamos citar também como muito importantes foi, por exemplo, a proteção indígena. A proteção indígena, a abertura da possibilidade de proteção ao idoso. Nós temos uma majoração da questão do crime do racismo, que na Constituição isso ficou bem mais forte. Ainda existem incoerências na lei brasileira. Mas a esperança de uma lei justa e aplicada na sua fluência para todos os cidadãos não deixa de fazer parte dos sonhos do advogado. Nós somos um celeiro de leis. Nosso país tem algumas das melhores leis do mundo. Temos talvez a melhor lei eleitoral, seguramente o melhor código de defesa do consumidor do mundo. Seguramente a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, mais efetiva. Mas em termos de justiça social, em termos de esperança de um Brasil melhor, não é só a lei que vai prover isso. A Constituição Brasileira foi instituída em 1988. De lá pra cá, já se foram 25 anos de grandes mudanças, que ampliaram os direitos do cidadão brasileiro. Nas ruas, é possível ver que a sociedade entende a importância de conhecer os seus direitos. Eu acho que falta melhorar muita coisa. Precisa conhecer os direitos da gente. Porque se a gente não conhecer os direitos da gente, como é que a gente vai reivindicar alguma coisa pra nós? Era pra essa questão do livreito da Constituição ser distribuído pra brasileiro tomar mais conhecimento. O juiz da Fazenda Pública, João Afonso Moraes, explica que avanços a Constituição trouxe para o país. Destacaria a questão do princípio da igualdade, que a Constituição tem esse princípio basilar, as liberdades individuais, o acesso, no caso específico da justiça, o acesso que o cidadão passou a ter. E esse acesso corresponde não só a entrar com a ação, mas também ter o direito de ter o seu processo a tempo e modo resolvido. Já estão abertas as inscrições para o primeiro Congresso de Direito da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Serão 400 vagas. A solicitação de inscrição deve ser encaminhada para o e-mail O primeiro Congresso de Direito da Esmarni tem como tema Diálogos sobre a Justiça e será realizado nos dias 28 e 29 de novembro na sede da Escola da Magistratura em Natal. Alvo de diferentes projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, a redução da maioridade penal divide opiniões entre os profissionais que trabalham com adolescentes infratores. A opinião nas ruas é quase que unânime e a pergunta respondida de forma rápida. A redução da maioridade penal é vista como a solução para a diminuição da violência em todo o país. Eu sou a favor porque muitos jovens aí não estão na rua, estão assaltando, roubando. Por esses menores que fazem, né, crimes, tudo e fica por isso mesmo, não pode ser preso, eu sou a favor. O juiz aponta consequências para a medida, segundo ele, muito mais negativas para a sociedade. Na hora que você mudar a idade penal, por exemplo, de 18 para 16 anos, aqueles que usam e se utilizam de adolescentes para a prática do crime, passarão a usar adolescentes com 15, 14, 13 anos. Isso é uma prática, uma experiência que já foi vista em outros países. O magistrado afirma que o problema, na verdade, está na falta de investimento no sistema socioeducativo existente entre as diferentes esferas governamentais. Na capital do estado, o único local responsável para a internação total de adolescentes infratores está interditado há mais de dois anos. Seria uma alternativa, né? Eu, pelo menos, defendo a ideia de se aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente e uma nova lei que foi criada no ano passado, que é o Sinase. Eu defendo como estão essas duas leis. Por quê? Porque essas duas legislações, elas trazem sanções que são adequadas à idade do adolescente. Agora, como a pressão social está muito forte e os políticos estão para ceder essa pressão, então, como alternativa, alguns membros do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, de algumas associações especializadas, estão defendendo que, em vez da redução da idade penal, se aumente o tempo de internação de três para cinco anos de privação de liberdade. Na atual legislação, o adolescente já pode ser privado de liberdade a partir dos 12 anos e as punições vão depender da gravidade do ato cometido, podendo variar em uma simples advertência a internação de seis meses até três anos em centros educacionais. Este promotor é a favor da proposta que fala em alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente no caso de atos equivalentes a crimes hediondos, como homicídio. Se ele tem um bom relatório, em seis meses ele sai, por mais que tenha matado oito ou dez pessoas, não que todos vão fazer isso, mas esse prazo pode ser alargado. Em vez de ser de seis meses a três anos, pode ser de seis meses a sete anos, a oito anos. E o que eu sou contra é misturar os adolescentes com adultos. Para ele, ações de reestruturação das famílias também precisam ser prioridade. A realidade de famílias desestruturadas, às vezes sem pai ou sem mãe, ou com a mãe ou o pai que trabalha o dia todo e acaba sendo recrutado pelo tráfico. O adolescente passa a consumir crack com pessoas que estão ligadas ao crime e dificuldade de ter uma educação, porque larga a escola e fica em uma situação de abandono. Veja no próximo bloco, o Fórum de Mossoró implanta a coleta seletiva de resíduos e contribui para a preservação ambiental. E mais uma entrevista com a juíza Tatiana Sokoloski, responsável pela divisão de precatórios do TJRN. A gente volta em instantes. Até já. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados, conciliadores e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de acordos. E de apertos de mão. Participe. Quem conseguia sempre sai ganhando. O Judiciário Potiguar determinou a reabertura de um processo que se refere às adequações de acessibilidade em escolas públicas do Rio Grande do Norte. O processo tramitava na segunda vara da Fazenda Pública de Natal e havia sido extinto sob o argumento de que a matéria é exclusiva dos poderes executivo e legislativo. Os desembargadores da Primeira Câmara Cível acataram o pedido de uma apelação cível do Ministério Público, destacando que o Estado, até agora, sequer começou a executar o termo de ajustamento de conduta. Oi, gente! Hoje nós vamos ver o que significa concurso formal de crimes. O pessoal na rua tentou adivinhar. Olha só no que deu. O registrado considerou que houve um concurso formal de crimes no ato praticado pelo réu. É uma falsa muito grande, né? Isso é um concurso que houve. Acho que crime é... todo crime é crime, né? Independente do seu grau. Crime é crime. O que praticou um crime formado, né? Seria um assaltado, sei lá. Concurso de crime, né? Alguém que fez bastante crime, né? Pessoal, o juiz Cornélio de Azevedo Neto, da comarca de Mossoró, no oeste do Potiguar, me disse que o concurso formal de crimes acontece quando o criminoso, em uma só ação, pratica dois ou mais crimes. Se esses crimes forem idênticos, por exemplo, se ele matou duas pessoas com apenas um tiro, é aplicada a pena relativa ao crime de homicídio, porém aumentada por causa do segundo crime. No caso de serem crimes diferentes, como o estupro seguido de morte, por exemplo, é aplicada a pena do crime mais grave. Isso seria o concurso formal de crimes. Deu pra entender, gente? Então até o próximo jurídico é isso. Tchau! O novo Fórum de Mossoró, na região oeste do estado, adotou o sistema de coleta seletiva de resíduos. Veja como vai funcionar o modelo de separação de materiais recicláveis adotado pela unidade para preservar o meio ambiente. A parceria entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura de Mossoró permitiu a implantação da coleta seletiva no Fórum Dr. Silveira Martins. A coordenadora do Programa de Reciclagem da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Mossoró é a responsável por orientar os servidores do Fórum com relação ao processo de separação de resíduos. Um dos principais gargalos da coleta seletiva é a falta de informação, a falta de educação da população. A cada cinco contêineres de material reciclável retirado das ruas, apenas três servem para reciclar. Os demais são material que deveria ir para o aterno. O projeto Coleta Seletiva busca racionalizar despesas com o reuso de papel e através também de uma nova conscientização do servidor quanto ao uso da energia elétrica, telefone e água. As orientações são levadas a sério pelos servidores que fazem questão de depositar os materiais recicláveis nos devidos pontos coletores espalhados pelo Fórum. A iniciativa estimula ainda para a separação de resíduos além do ambiente de trabalho. Tanto lá em casa a gente faz a separação do lixo, como a gente também orienta o pessoal do bairro a fazer. É para este depósito onde são encaminhados os materiais recicláveis. São latas, vidros e também garrafas de plástico. Todas são separadas e encaminhadas para as centrais de produção. O trabalho dos catadores consiste em separar os diferentes materiais em sacos gigantes. Tudo é vendido para empresas de reciclagem que reaproveitam o material. Além do Tribunal de Justiça em Mossoró, outras instituições públicas da cidade também participam do projeto da prefeitura. Cerca de 40% da cidade é atendida pelo programa que gera emprego e renda. Tudo é reaproveitado, aqui nada se perde. O que se perde aqui a quantidade é praticamente 2, 3%. O resto tudo é vendível, é vendável. A conscientização ambiental é comemorada pela coordenadora do programa no TJ. E só vem fortalecer o cumprimento da política nacional do meio ambiente. A seguir, vamos entrevistar a juíza Tatiana Sokoloski. O assunto são as mudanças que serão implantadas na divisão de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados, conciliadores e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de acordos. E de apertos de mão. E na nossa entrevista de hoje nós vamos conversar com a juíza Tatiana Sokoloski. Ela que é juíza auxiliar coordenadora da divisão de precatórios. Doutora Tatiana, é um prazer ter a senhora aqui conosco para falar de um tema tão palpitante. Eu queria que nesse início da nossa conversa a senhora explicasse o que são precatórios. Precatório nada mais é que uma ordem de pagamento. O juiz do primeiro grau ou do segundo grau, no caso dos desembarcadores, expede um ofício determinando que eu pague determinada quantia para determinada pessoa. Mas por quê? Isso tudo teve uma origem e foi um processo judicial que tramitou. Teve sua sentença, teve seu recurso e não pôde mais sofrer qualquer modificação. Nesse instante, o juiz expede o ofício determinando o valor que consta da sentença e mandando pagar. E essa divisão é a divisão que agora vai sofrer uma reformulação, uma mudança. Que mudança vai ser essa? Bom, assim pretendemos. Chegamos ao décimo mês da gestão do desembargador Aderson Silvino com uma proposta de tornar eletrônico o precatório, o ofício requisitório. Então, essa proposta nós passamos esse tempo todo desenvolvendo muitas conversas com o Departamento de Informática do Tribunal de Justiça, outras tantas conversas na própria divisão para criarmos um fluxo de trabalho que fosse possível unificar as tarefas do grupo. Então, chegou o momento de nós iniciarmos a implantação desse sistema. Isso quer dizer que o nosso interesse é que o ofício requisitório seja eletrônico, de modo que não haja mais remessas de ofícios por meio do Hermes. Com isso, nós recebemos dentro da própria divisão, analisamos a documentação que vem inclusa, validamos e automaticamente esse ofício se transforma em precatório ou RPV, a depender do valor, e entra na ordem cronológica automaticamente. E em sendo RPV, que é pagamento automático, ele imediatamente também expede um ofício ao ente devedor para que ele já, em 60 dias, pague essa dívida. Essa mudança também ensejou uma conversa, várias conversas também, para desenvolver esse sistema junto ao Banco do Brasil, que é parceiro nessa modificação. É verdade, foi uma construção a várias mãos. Também notamos no início, em conversas já com o Banco do Brasil, que se nós mantivéssemos a forma de pagamento do jeito que estava sendo implementado, estaríamos fadados a limitações de toda a ordem. Não conseguiríamos avançar nos pagamentos como nós pretendíamos. Nós temos duas únicas preocupações. Missão é essa delegada pelo nosso atual presidente. Tatiana, vá lá, pague mais, de forma segura e transparente. A determinação, para mim, foi muito clara. E eu só tenho uma forma de implementar isso, é transformar a divisão de precatórios, tirar ela do trabalho manual e levá-la para a informática. Doutora Tatiana, e esse momento da transição, entre sair do manual e partir para a parte eletrônica, como é que vai ser? O que o cidadão vai sentir nesse momento? Bom, nós temos algumas etapas, mas a principal etapa é agora, é a que vai se iniciar nesse exato momento. Nós temos a obrigação de pegar os nossos processos ativos, ou seja, aqueles que ainda não foram pagos, estão tramitando na divisão de precatórios, levarmos para o nosso, dentro do nosso sistema, que se chama registrar, nós vamos registrar, registrar cada precatório no nosso novo sistema, porque dali vai se formar aquela lista de ordem cronológica que existe atualmente, que todo mundo tem acesso, não vai mudar nada, só que ela vai virar automática, o que é um ganho imenso, porque nós poderemos não só expor para o público essa ordem cronológica, como também emitir relatórios. Isso não existia e vai existir a partir de agora. Doutora Tatiana, e o cidadão que hoje aguarda pelo pagamento do precatório, ele vai aguardar, ele vai haver uma suspensão temporária do serviço nesse período de implantação? Bom, nós temos que parar alguma coisa. Nós optamos em paralisar o atendimento, porque esse, para nós, demanda muito tempo, de localização de processo, de explicações de toda a ordem, de todo o gênero, número e grau. Então, assim, a nossa preocupação é paralisar o atendimento, para que lá dentro nós possamos trabalhar com tranquilidade. Eu não estou falando em paralisar pagamentos, que fique bem claro. Nós temos um cronograma de pagamentos e vamos avançar nesse período. Mas, para isso, as pessoas não precisam comparecer à divisão de precatórios, porque elas vão ser intimadas pelo diário oficial com data e hora certa para pagamento. O tribunal teve uma preocupação em conversar com a OAB e explicar à OAB, à classe dos advogados, como é que vai funcionar essa mudança. Por que essa preocupação? Porque o Tribunal de Justiça tem uma sensibilidade grande em relação ao respeito aos advogados. Nós buscamos, ao máximo, tentar amenizar toda a dificuldade que nós sabemos que a profissão do advogado sofre diariamente. Não seria justo que nós simplesmente paralisássemos todo o atendimento e não tivéssemos o respeito de informar aos advogados. Então, para que nós possamos concentrar essa atividade, nada melhor que a própria instituição da OAB para que faça essa divulgação. Presidenta Tatiana, é importante registrar que o tribunal, esse ano, já pagou mais em volume de precatórios do que no ano passado. Que volume foi esse? Sim, ano passado, algo em torno de 10 milhões. Mas é bom que, claro, fique registrado por respeito a quem não está aqui presente, que seis meses a divisão ficou paralisada e nos outros seis meses iniciou-se o pagamento e finalizou o ano com cerca de 10 milhões. Esse ano nós também tivemos muitas atividades paralelas ao pagamento, o que dificulta um aumento desse volume de pagamento, mas ainda assim conseguimos avançar e já conseguimos alcançar até agora 30 de setembro, conseguimos pagar algo em torno de 25 milhões. Ainda tem muito trabalho pela frente. Sim. Boa sorte nessa sua nova empreitada, boa sorte nesse projeto. Muito obrigada por ter estado conosco. Obrigada também. Bom, e o nosso programa vai ficando por aqui, mas você sabe que você revê este programa pelo nosso canal do YouTube e também os demais programas que já foram exibidos. E a gente se vê no programa que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri